horas e cinquenta e quatro minutos. Muito bem, eu tenho a alegria de entrevistar no dia de hoje, esta segunda-feira, é Semana Santa, falar de saúde tem tudo a ver com Semana Santa, né? É o doutor Carlos Eduardo Ribeiro de Moura, né? O doutor Carlos Moura, que é o nosso diretor regional de saúde há um mês na DRS dezesseis aqui na sede de Sorocaba. Doutor Carlos, é uma alegria tê-lo aqui e a gente, o senhor como oncologista, muitos pacientes, uma história, uma trajetória sensacional aqui na nossa região e agora numa área de gestão. Um prazer tê-lo aqui. Como é que o senhor tá se sentindo nesse novo desafio? Bem, bom dia aqui com Rosana e Alana, dupla sertaneja. É quase isso, olha, gostei. Ninguém não tinha falado isso doutor Carlos, gostei. Não, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, é uma nova etapa na vida, né? Eu tive que fazer opções pra isso, não foi uma coisa que, uma escolha, a coisa aconteceu, as coisas foram acontecendo e agora estou o diretor, né? Livre nomeação, livre exoneração, mas no momento estou o diretor e vamos ver o que a gente pode fazer pra auxiliar a região, né? O que o senhor pensava e o que o senhor encontrou eh nesse nesse desafio? Porque a gente às vezes tem uma visão quando tá de fora e obviamente até ela tem parte pode se 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 consolidar, mas de repente algo a mais além daquilo que a gente esperava eh eh passa a ser a nossa função, né? Uma gestão. Olha saúde não é fácil não. Tá. Ela tem várias peculiaridades, ela envolve toda a administração pública, não apenas a saúde. Se você imaginar que saúde é só cuidar doente, não é. É saneamento básico, é uma moradia adequada, é condição de comprar remédio, então saúde é tudo isso. Então a gente acha que é só cuidar o doente, é. Mas todas essas estruturas também são importantes pra saúde, por isso que é difícil, complicado. Agora, as pessoas na área da saúde, né? A gente conversava fora do ar, que o grande desafio do gestor da da RS dezesseis, a qual o senhor ocupa, o senhor está, né? É o diálogo, né? Sim. É, às vezes as pessoas nas cidades próximas poderiam tá fazendo uma colaboração ou trocando serviço, né? E fica toda a expectativa eventualmente pra alta complexidade, de repente os nossos hospitais aqui regional, né? Que que fazem parte dessa 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 região, quer dizer, é um problema até de hierarquia que muitas vezes se não resolve, hierarquia em problemas de saúde, se é uma gripe não precisa ir pro hospital, vai pro posto básico, né? É, se é um corte, se atende no posto básico ou na UPH, mas não vai pro hospital e de repente nós temos uma cultura aqui no Brasil por não resolver os problemas na base, tudo é, viram as filas enormes pra alta complexidade. É, como é que a gente pode desatar esse nó ou começar? Então, é isso, mesmo, Kiko, a gente precisa que a região entenda que a saúde é da região, o prefeito e o seu secretário de saúde cuidam da região do seu município, mas esse município tá integrado, integrado numa região, então é necessário que os gestores se conversem pra que essa saúde melhore como um todo, porque se uma cidade evolui mais do que a outra, obviamente os usuários, os munícipes dessa cidade menos evoluída vão acabar indo pra mais evoluída e o prefeito vai ganhar cada vez mais munícipes. Então, a região tem que evoluir como um todo, ninguém pode ficar pra trás. Em algumas cidades menores, a DRS pode eventualmente ajudar em fazer aquilo quase que fosse como um lobby pra ela ter alguns equipamentos, como nós temos agora em Salto de Pirapora, vamos ter agora um tomógrafo, não tinha, né? Então tinha que vir pra Sorocaba. Cidades menores, às vezes, não tem nem o raio-x. A gente fala, ah, não tem raio-x, região de Sorocaba? Não tem. Tem cidade de quatro mil habitantes, sete, oito mil habitantes que não tem nem esse equipamento. Adoeceu, vai pra cidade vizinha. Então, esse é um papel da DRS. Então, cidades pequenas, mesmo as menores, um pouco mais de saúde é possível. Lógico, vendo a vocação dessa cidade, como tá distribuída essa cidade, qual é o recurso que ela tem. Ah, não tenho. Vamos ver a possibilidade de aumentar esse recurso, pra que ela possa oferecer um pouco mais de saúde pra sua população. Porque se a população for bem atendida, vai deixar de ir na cidade vizinha. E assim, a gente consegue diminuir cada vez mais o fluxo desses pacientes pelas estradas. A estrada não pode ser o melhor tratamento de saúde. Ambulância estrada. É, não pode, não pode. A melhor saúde tem que ser no município, onde ele mora, mais perto da casa dele. Óbvio, casos mais complicados aí, vão pegar a entrada pra chegar em outro lugar. Mas a maior parte tem que ser tratada no município. Agora, eu falo com o doutor Carlos Mor, que é o nosso dirigente, é diretor regional de saúde de Sorocaba, décima sexta unidade do do estado. São quarenta e oito municípios, se eu não erro aqui. Isso, quarenta e oito municípios. Nós temos uma situação, né, que eu não sei se a DRS, ela trabalha com estatísticas também. Nós vamos ter um país mais envelhecido nos próximos anos. Os problemas de saúde estarão acentuados em determinadas áreas em função dessa questão. O estado já começa a pensar ou planejar ou o estado está como está atrasado, muitas vezes ele não tá nem pensando ainda nesse nível de problema. Nós estamos longe de pensar nisso, porque temos que ter um dia a dia ainda que não tá resolvido. Então, as estatísticas existem e agora é preciso trabalhá-las. É óbvio que o estado tem inúmeras prioridades. É meio complicado. Ué, se a prioridade é uma só. Não, não. No estado são inúmeras prioridades. E a saúde do idoso, ela tá dentro dessas prioridades. Agora, o que que importa? O que acontece na sua região? Eu falo de quarenta e oito municípios. Vamos lembrar que estatisticamente são quarenta e oito, mas são municípios com histórias diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes. Apesar da política de saúde ser a mesma, a gente tem que ver o que que pode ser feito pelaquela cidade. Algumas já resolveram os seus problemas de uma forma diferente, mas seguindo essa política. De repente, uma experiência exitosa de uma cidade pode ser usada na outra. Agora, como é que a gente trabalha com essa estatística? Ver o que tá acontecendo. É sempre bom trabalhar reativo e não proativo, desculpa, proativo e não reativo. Então, a ideia é essa mesmo, ver quais são os problemas, verificar o que pode estar acontecendo, aonde vai chegar e já começar a trabalhar. Acho que esse é um grande papel da DRS, é organizar, planejar e trabalhar. Olha, eu vou jogar uma pergunta que eu acho assim, me causa alguma curiosidade, né? O senhor é oncologista. O tratamento do câncer, ele vem evoluindo de uma maneira brutal. Antigamente, você falava em câncer, era uma sentença de morte, hoje não é, né? Qual é a comparação de fazer a gestão na DRS, né? Como é que a sua experiência de oncologista, que é, acima de tudo, um estrategista, né? Pra matar aquele tumor, pra matar aquele câncer, que dá pra levar e ser utilizada no aspecto do gestor da DRS. Dá pra, 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 a cabeça não, não deixa nunca de ser um oncologista. Não dá sim, vamos lá. Se a gente imaginar que a oncologia é baseada em prevenção, é sempre melhor evitar o problema do que cuidar do problema. Então, eu trabalho com prevenção e depois da assistência, quando a doente já tá instalada, a doença já tá instalada. E a doença instalada, você tem que lançar a mão de, de recursos ou de terapêuticas pra cuidar. É o que a gente faz. Se eu já consigo identificar que o problema vai acontecer, eu já vou tentar evitar que ele aconteça. E se ele acontecer, eu já tenho que ter armas bem definidas pra cuidar dele. E outra coisa importante na oncologia, que o oncologista não trabalha sozinho. Ele depende do cirurgião, depende da nutricionista, da enfermeira. Então, esse trabalho multiprofissional e multidisciplinar já faz parte. E essa cabeça do oncologista, como é que ela funciona no gestor? É a mesma coisa. Eu imagino que o problema tem que ser tratado. Eu não resolvo sozinho. Com antecedência. Com antecedência. Prevenção. Não tem, é prevenção. tentar evitar o problema e quando ele existe, não sou eu que resolvo sozinho. Eu tenho administradores, eu tenho técnicos de enfermagem, eu tenho pessoas que cuidam de planejamento, que nós vamos sentar e tentar ajudar o problema. Então, trabalhar em time, não em equipe. Time, por que time? Porque cada um faz uma coisa. Um é goleiro, outro é atacante, outro é defensor, outro é gandula, outro é juiz. Não é equipe, não é todo mundo fazendo a mesma coisa. São pessoas diferentes, fazendo trabalhos diferentes. Muito bem. Eu vou rapidamente pro intervalo comercial, eu estou conversando com o doutor Carlos Moura, que é diretor regional de saúde aqui da nossa DRS dezesseis, baseada aqui na cidade de Sorocaba, que há um mês vem fazendo um trabalho de reconhecimento, de muito diálogo e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, falando de saúde pra você aqui na Jovem Pan Sorocaba. Oito horas, quatro minutos. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. More no residencial Bela Fiore, apartamentos com dois dormitórios, varanda gourmet e preparação para ar-condicionado. Com oito plantas diferentes, você escolhe qual a melhor se encaixa na sua vida. Venha viver com conforto em um clube de lazer, portaria vinte e quatro horas com o circuito fechado de câmeras. O residencial Bela Fiore é próximo de tudo que você precisa. Apartamentos a partir de cento e cinquenta e nove mil. Visite nosso decorado na rua Ministro Salgado Filho, residencial Bela Fiore. Com a Apter, sua empresa tem tudo para atingir o topo. Conte agora com um time capaz de minimizar riscos e ampliar possibilidades na redução da sua carga tributária. Com a Apter, sua tributação fica mais leve e seu negócio vai cada vez mais alto. Apter, as melhores soluções para a sua empresa. Acesse apter.com.br e saiba mais. Você conhece o quiosque Kodak Antares, localizado no shopping Guatemi Esplanada, em Sorocaba. Lá temos diversos produtos. Estamos entre as cinco maiores revendedoras de lentes de contato do Brasil. Por isso, temos os melhores preços. Além disso, você também encontra a máquina fotográfica instantânea mais queridinha, a Instax. E para quem quer revelar fotos na hora, é só passar no quiosque. Siga a gente no Instagram arroba Antares, underline imagem ou chame a gente no WhatsApp 15998569010. Aqui no Ser, costumamos dizer que nossa jornada é incrível. E com certeza você já deve ter percebido isso. Eu vou mostrar um pouco as coisas que estamos fazendo esse ano. Vem comigo! Acreditamos no despertar da curiosidade, respeitando o ritmo, as crenças e valores. Caminhando lado a lado, no desenvolvimento individual, para conhecer, observar, amar. E assim, ser possível respeitar, preservar, cuidar e proteger o nosso meio e o nosso mundo. Ao mesmo tempo em que nos alinhamos aos mais elevados valores da dignidade humana, com ações sustentáveis, pensando em seus hábitos como cidadãos locais e globais. Potencializando talentos, por meio de uma educação de qualidade, no qual fortalecemos o vínculo, a dedicação e o afeto, contribuindo na formação integral dos nossos alunos, em uma jornada incrível. Temos em nossa missão enraizada a cultura da paz. Presente no esporte, na competição, na cooperação, na arte e no brincar. A cada desafio, criando oportunidades, debatendo o mundo com o mundo, pelo mundo. Nos unindo para fortalecer valores, para sermos mais justos e solidários. No projeto de vida fantástico, que guiaremos nosso bem mais precioso, acreditando nos sonhos, e tornando possível realizá-los. Ainda temos muitas coisas para vivenciarmos esse ano, o ano de retomada das atividades no mundo. Acreditamos que é possível termos resultados de desistir, de estudar do atualismo e do ser humano. Oito horas, oito minutos, eu repito, oito horas e oito minutos, esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba, tem oferecimento de Evolution Muraro, com três dormitórios, com suíte. Ótima localização, próxima pista de caminhada do Campo Lim. Acesse magnoconstrutora.com.br e surpreenda-se. Eu estou entrevistando hoje, doutor Carlos Eduardo Ribeiro de Moura, diretor da Regional de Saúde de Sorocaba, DRS, dezesseis. Doutor Carlos, nós vivemos aqui, são dezoito, quarenta e oito municípios. É o órgão que implementa as políticas públicas e ações de saúde estaduais nos colegiados de Sorocaba, Itapeva e Itapetininga, abrangendo todos esses municípios. O que mais lhe inquieta nesse volume de municípios e nesse momento que o senhor chega para a direção da DRS? Como é que a gente pode falar, eu tenho grandes desafios, mas eu tenho dois ou três para iniciar esse trabalho? Então, vamos lá, há muitos desafios, sim, mas a gente tem que trabalhar com as políticas hoje definidas pelo governo do Tarcísio, governador Tarcísio, que é diminuir filas e oncologia e ele também colocou a situação do pessoal de rua. Então, essas três hoje, não que são as únicas três, as que se sobressaem agora nesse momento. Então, em relação às filas, o que fazer? Diminuir o tamanho delas e diminuir o tempo de espera nelas. Como é que a gente diminui fila? Oferecendo mais serviços ou aumentando o número de vagas nos serviços existentes. É isso que nós estamos trabalhando, procurando mais parceiros. É nesses números que o Estado trabalha e, eventualmente, amplia serviços. Perfeitamente. O que é o papel da gestão? Isso. Então, sem números, sem estatística, não tem como fazer epidemiologia, descobrir o que está acontecendo. Infelizmente, o Brasil tem uma cultura não muito boa com números, mas a gente precisa aprender a mexer com eles e informá-los de forma adequada. Então, a gente tem brigado muito com isso, que os números cheguem de forma adequada para a gente poder ler, fazer a leitura da realidade e traçar novas estratégias. E, sem isso, a gente não consegue sair do lugar. Em relação à oncologia, a gente também está batalhando bastante e cirurgias paradas. Por que paradas? Porque não tem a vaga. Se eu não ofertar novos serviços e não aumentar vagas nos serviços já existentes, é óbvio que as cirurgias vão ficar paradas. Então, você vê que uma coisa é ligada à outra. Se você tenta cuidar apenas de um ponto, você não resolve o problema. Como diria quem trabalha com planejamento, os nó críticos, os gargalos. Mas se você trata um gargalo, vai surgir outro. Não tem problema. É assim que funciona. Mas você tem que começar a tratá-los. Agora, diante dos números daquilo que se tem, quando o senhor fala em prevenção no câncer, como é que a gente pode prevenir se a gente, de repente, não está conseguindo nem vencer o que já está colocado? Então, vamos lá. O que é essa prevenção? Como é que é essa prevenção? Hoje, por exemplo, a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as maiores responsáveis por óbitos no país. E doença cardiovascular significa infarto, AVC e outras coisas. Quais são as principais doenças que levam alguém a ter um infarto, AVC? Diabetes, hipertensão, espécie renal crônica. Como é que você cuida disso? Na saúde básica. Fazendo com que a pessoa não fique obesa. Fazer exames regularmente. se for um diabético, já fazer o tratamento adequado para que ele não entre na falência pancreática e assim por diante. Então, se eu cuido na base, eu diminuo o risco das complicações desse paciente. Não é que elas vão zerar. Zerar não vão, porque alguns problemas acontecem independente do tratamento. Mas eu diminuo muito o risco dessas doenças se agravarem e, obviamente, esse paciente vai precisar de menos tratamentos complexos. Então, a coisa, vamos dizer assim, que a coisa é mais simples do que você possa imaginar. Agora, tem casos de excelência nessa região, nesses 48 municípios, que a gente pode falar que existe um serviço muito legal, que até o senhor, a gente falou fora do ar, os prefeitos, não necessariamente, com esta rigidez, eu quero colocar, e muito menos que o senhor tenha colocado isso, mas o político e, às vezes, os prefeitos não conversam entre si sobre esses problemas que poderiam ser, de repente, decisões colegiadas, né? Para evitar problemas, eu não vou citar o nome dos prefeitos, mas vou citar, vou dar um exemplo. O senhor falou o milagre, mas não conta o santo. É isso, vamos lá. Então, tem um prefeito na região que está fazendo um excelente trabalho com o pessoal de rua. Ótimo, realmente, uma coisa muito interessante que tem ajudado muito esse pessoal. Aí não vale, hein? Aí não vale, hein? Mas é verdade, mas é verdade, tem acontecido isso. Agora, essa iniciativa, ela é importante, não tenha dúvida, mas se essa iniciativa ficar só nessa cidade em questão, as cidades ao redor vão começar a trazer o pessoal de rua para cá. Então, essa iniciativa tem que ser para todos, não apenas para uma cidade. Então, a experiência exitosa de uma serve de exemplo para outra cidade. Perfeito. O grande segredo quando a gente vai falar de saúde e o papel da DRS, eu sinto que é o diálogo, né? Não tem a dúvida? Construir pontes através desse diálogo e derrubar alguns moros que existem. Perfeitamente. Kiko, cada um torce por um time, cada um tem um partido político, cada um gosta de uma cor de roupa. Isso não significa que eu não possa conversar ou dialogar com essas pessoas. O diálogo é a coisa mais importante. Transmitir conhecimentos e receber conhecimentos. Não tem coisa que substitua isso. Perfeito. Eu sei que não é responsabilidade direta, mas tem um certo envolvimento. Farmácia de alto custo, como é que a gente pode analisar esse serviço? Que hora ou outra acaba tendo seus gargalos? Bastante. A gente ouve matérias que em Sorocaba faltou o material, mas a gente sabe que as outras cidades retiram os remédios daqui da farmácia de alto custo e atendem a sua população. Em Sorocaba, não. É diferente a maneira de agir. Como é que está esse olhar para a farmácia de alto custo? A primeira opção é separar o que é medicação de alto custo ou medicamento excepcional do medicamento normal. Às vezes as pessoas misturam as coisas. Dá uns exemplos para a gente. Exemplo, por exemplo. Remédio para hipertensão. Os comuns, isso pertence ao município. Está lá na rede básica dele. Agora, remédios especiais para tratar artrite e reumatoide, obviamente, está na farmácia de alto custo. Como é que chega até lá? Tem toda uma regra para se chegar até a farmácia. Passar no médico, um formulário a ser preenchido, etc, etc e tal. Os municípios, eles vêm buscar a medicação aqui em Sorocaba e levam para os seus municípios. Quando eu digo Sorocaba, não é que a Sorocaba, a cidade, tem a farmácia de alto custo. A farmácia de alto custo está em Sorocaba. Como poderia estar em São Roque, Aluminio ou qualquer outra cidade das 48. Por que Sorocaba? Porque é a maior cidade da região. Não é a mais centralizada mas é a maior cidade da região. Por isso que dá aqui. Então poderia estar em qualquer lugar. Então a gente vê essas filas e já estamos trabalhando em algumas estratégias para diminuí-las. Estamos conversando, planejando para que isso possa acontecer. Remédio para partir de C, essas coisas que são Tudo isso, é isso sim. São remédios, ficou de alto custo porque normalmente são remédios mais caros. Por isso ficou essa palavra alto custo. Mas esses são os remédios que constituem essa lista aí. Muito bem. Tô Carlos, eu quero agradecer muito a sua participação. A gente vai conversar ao longo desses anos que eu tenho certeza que o senhor vai estar dirigente regional de saúde e que nós também estamos à disposição para dialogar, para mostrar para a população qual é o canal que ela pode às vezes bater a porta errada para resolver um problema que pode ser fácil e ela está girando, girando e não conseguindo resolver. Então é importante esse aspecto de se comunicar, o nosso dirigente regional de saúde se disponibilizar nesse sentido para a gente poder encurtando caminhos e distâncias. O que eu costumo colocar é que os problemas eles são mais complicados. As estratégias podem ser simples. Ah, faça isso. Mas quando você vai usar na prática não é tão simples como você podia imaginar. Então, problemas fáceis são facilmente resolvidos. Ah, então por que esse problema continua? porque obviamente ele não é tão fácil. E às vezes não tem uma única causa. Tem várias causas. Pode gerar apenas uma consequência, mas tem várias causas. Então a gente tem que trabalhar com tudo isso. É uma anamnese, né? Do problema. Isso, é uma anamnese perfeitamente. E ver qual o melhor tratamento a ser utilizado. Então a DRS está aqui para auxiliar todos esses municípios. A gente tem feito reuniões, conversado com os prefeitos, secretários de saúde. Estou visitando... Recursos de deputados. É possível? Emendas parlamentares? Tudo isso é... Então, é muito bom. Essas emendas são aqueles valores que chegam naquele sufoco. Perfeito. Pena que não é todo mês. Surgem uma vez por ano, mais ou menos. Mas ajudam muito a, de repente, acelerar alguns processos. Elas são muito importantes. Os políticos, eles não são nossos inimigos. Eles ajudam com que as coisas funcionem um pouco melhor. Com leis, normas, regulamentos para que as coisas melhorem. Vamos deixar de lado aquela figura do mal político. Não, não fala do bom político. É aquele que faz a boa política. Nós precisamos para a democracia, temos que ter política, não tem como. É aquele que faz a conversa, aquele que tenta resolver o problema, independente da ideologia. A política, a pessoa, o munícipe, ele não tem um carimbo na testa, união, estado, município. Não, ele é um munícipe e ele precisa de atenção. e nem cor de camisa de futebol. Ele é um munícipe. Nem religião, nem nada. É isso. Então, Carlos, muitíssimo obrigado pela sua presença. Nós vamos usar muito da sua sabedoria para conversar bastante. Estou à disposição, Kiko. Obrigado. Agora, Marcos Alves fala de trânsito na Jovem Pan. Transcrição e Legendas